Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês os bastidores das nossas fotos e vídeos das canetas brush, gente. Tô muito feliz! Aproveita pra se inscrever no canal e já deixa o like. Abriu um sol belíssimo aqui em Floripa e eu resolvi que hoje vai ser o dia das fotos das canetas, que eu fiz em parceria com a Molin. Ficaram muito bonitas, pessoalmente tá mais lindo ainda. E eu ainda mandei fazer essa eco bag com a arte que eu fiz aqui na capa do Be Created e eu achei que ficou demais. Aqui eu comprei várias fitas, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tive diversas cores, porque eu vou fazer um cenário cheio de fitas e eu acho que vai ficar bem bonito. Então eu comprei aqui, ó, tudo em tom pastel pra combinar com a brush pastel. E também aqui comprei umas fitinhas pra fazer uns laços de cabelo. Então eu comprei aqui no lilás, no turquesa, nesse pink e eu acho que vai ficar bem legal. Então, estou gravando bastidores pra vocês acompanharem todo o passo a passo, toda a sessão de fontes também. Eu vou fazer em casa mesmo, por conta da pandemia, não vou arriscar ir pra algum estúdio. Então eu acho que vai ficar bem legal e vai ficar bem do meu jeitinho, sabe? Inclusive, estamos planejando a pré-venda. Deve entrar pra essa semana, se já não estiver, quando esse vídeo estiver no YouTube. Mas, né, olha só, na pré-venda eu vou liberar essas eco-bags de presente pra vocês. Também tem na versão verde água, tá? Que é dessa cor aqui. E ainda tá pra chegar, acho que vai chegar essa semana mesmo. Já peguei aqui as fitas, abri. Ainda não sei como que eu vou fazer a ordem, vou escolher aqui bonitinho. Mas olha só que cores bem pastelzinho. Tô apaixonada, acho que vai ficar bem legal. Vou fazer um painel cheio de fitas pra fazer as fotos. Gente, montei aqui um lookinho pra fazer as fotos. Eu peguei três roupas e aí a gente fez essa parede aqui, ó. Ai, meu Deus, tampar tomada. E acho que vai ficar bem legal, vou fazer uma make, vou pintar a unha. Mas, ó, com as fitas. Pode? Não, não, não vai dar. Não vou conseguir. Vamos tentar? Não, não, óbvio que eu tenho que filmar pra você. Vou pegar de novo, vai. Vai. Peraí, eu tô com a mãozinha. Pode ser assim? Agora eu vou pra pra trás, né? Vai. Peraí. Eu não queria estourar. Eu fiquei com medo. Eu não queria, ela, tá vendo? Tem uma pausa nas gravações pra conversar um pouco com vocês, gente. Que dia maravilhoso. Eu fiz as fotos aqui em casa e estão ficando muito legais. Daqui a pouco eu vou começar a gravar os testes, vou fazer os pen-tests, essas coisas. Mas acho que vocês vão gostar bastante do resultado. Pro lançamento das brushes agora na pré-venda, eu vou liberar umas cartelinhas de adesivo. E também vou enviar junto nos pedidos. E também vou mandar um postal desse. E eu vou deixar um recadinho aqui atrás também. Esse postal é muito fofo. Achei bem a vibe das canetas, achei bem bonitinho. E aí cada um vai receber um modelinho diferente, ó. Tem vários modelinhos de unicórnio. E os adesivos eu também resolvi fazer dois tipos. Então tem dois modelinhos bem parecidinhos, mas eu achei que ficou fofo também, ó. Super útil. Aqui eu já cortei alguns. A gente vai começar a preparar as caixinhas antes, pra logo que as brushes chegarem, a gente já conseguir despachar. Então também tô preparando aqui mais adesivos. Tem que imprimir mais também. E aí vocês gostaram? Comprei esses postais pra colocar junto com as canetinhas, né, com as brushes. Pra logo que vocês receberem, já conseguirem testar aqui esse papel bem lisinho, gramatura alta. E aí já vou deixar um recadinho pra vocês, ó. Tô usando essas canetinhas da Be Creative. E espero que vocês gostem. Tem vários desenhos bem fofinhos. Hoje é dia de gravar mais vídeos sobre as brushes. E aí eu vou mostrar um pouco mais dos bastidores pra vocês aqui também. Então aqui eu já separei minhas canetas, o bloco. Também peguei um estojo, que eu quero organizar com as canetas novas. E também já peguei uma preenchida, porque eu fiz um e-book. E aí eu vou disponibilizar pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas, gente, ficou tudo maravilhoso. Tô muito feliz. Inclusive, eu fiz até esses recadinhos aqui, ó. Pra mandar junto nas caixas. Aqui tem adesivo pra planner. E eu achei super que combinou. Olha que fofura. E ainda vai também, né, com esse cardzinho. Pra vocês já testarem. E aí eu vou assinar todos eles. Não lembro se eu já tinha mostrado aqui. Mas eu também mandei fazer uma eco bag na cor turquesa. Eu fiz essa aqui, que é azul marinho. E uma aqui na turquesa, que, né, a gente gosta bastante. E aí aqui tá escrito, né, seja criativo. Mas fiz essa frase em inglês, que é pra colocar aqui na capa da brush. E eu aproveitei pra usar essa frase em várias coisas e aplicar em vários lugares. E eu amei essa eco bag. Ela já está super disputada. O pessoal tá ansioso pra pré-venda. Ai, tô nervosa. Aqui os cardzinhos. Aqui o adesivo. O e-book que eu comentei com vocês. E pra cá temos as brushes. Olha, gente, o e-book ficou bem legal. Eu deixei ele bem completinho. Pra quem vai começar a treinar lettering, eu vou disponibilizar pra vocês. Eu vou deixar o link até aqui embaixo também no vídeo. Mas tá lá no meu drive, tá bom? Então, aqui tem dicas pra quem tá começando. Tem uma arte. Tem aqui, ó, o alfabeto completo de A a Z. E aí tem várias dicas aqui, ó, sobre lettering, tá? Ficou bem bacana. Esse daqui é o postal. Esse eu já assinei. E aqui temos as nossas bags. Vou fazer o vídeo agora. Vou gravar. Eu vou fazer pen-teste. Vou também mostrar algumas coisinhas. Espero que gostem. Gravando aqui o vídeo. E olha só, esse bastidor. E ficou muito bonito o teste. Aqui coloquei as pontinhas. Essa aqui é a dual. Então, ela tem duas pontas. E olha só essas cores, gente. Ficou perfeito. Ficou exatamente a cor do corpinho. Olha isso. E olha só o resultado dessas cores. Ficou muito, muito perfeito. Muito fiel. A cor da tampa e a cor da tinta. Eu adorei essas pontinhas. Ela tem a pontinha maior. E olha só esse corpinho, né? Ai, tô apaixonada. E aqui a gente tá fazendo um teste pra ver como que as brushes serão enviadas. Então, aqui vai ter cartãozinho. Tem cartão postal. Eco bag. E olha só que fofura, gente. Tem os cards. Seja criativo. E aqui tem o cartão postal que eu assinei um por um. Tem vários modelos. Esse daqui é muito fofo também. Olha isso. De unicórnio. E tem várias opções. Eu assinei um a um com muito carinho. E é isso. Espero que tenham gostado dos bastidores. Tem muita novidade ali no site. Aproveitem pra visitar se vocês ainda não viram. A gente tá com muita novidade. Site novo. Tudo novo. E é isso, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.